Gravando. Então nós vamos brincar hoje. Vou começar com esse exercício aqui que eu ainda não fiz com vocês. Eu vou dar um minutinho para vocês para vocês tentarem fazer e me falar a resposta dele. Espera aí só um minuto. Está aí. Tentem fazer. Por favor. Muito bem, segure. Obrigado. 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 Gente, isso é legal, isso é interessante. Beleza. Basicamente, o gabarito dos alunos aí de vocês ficaram entre duas letras. Vamos discutir então ela aqui para todo mundo ficar feliz. Durante uma reforma de sua residência, o casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto acionando o interruptor ao lado da porta e apagá-lo com outro interruptor próximo à cama. Um eletrotécnico explicou que esse sistema usado para controlar uma lâmpada, a partir de dois pontos, é conhecido como circuito de interruptores em paralelo. Ele pôs uma legenda, lâmpada e interruptor. Como deve ser feita a montagem do circuito da lâmpada no quarto do casal? Como é que nós vamos resolver isso? Para resolver isso aqui, eu interrompi o compartilhamento para fazer de outra maneira. Eu vou utilizar um outro aplicativo. Pronto. Todo mundo vê a tela preta? Manda mensagem para mim, isso, deixa eu ver. Vi que chegou a mensagem, mas não consigo abrir ela. Abriu, sim, sim. Sim, chegou, obrigado, gente. Então, olha o sistema. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, eu estou desenhando aqui as quatro possibilidades de se tudo está ligado, desse circuito está ligado, para ele poder funcionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tanto o interruptor A... Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Beleza, né? Então, vamos lá. Uma coisa que o aluno tem que ter em mente é que tanto o interruptor A quanto o interruptor B, ou seja, eu vou chamar de A o que está perto da porta. Espera aí, isso é diferente, bobagem. Vou chamar aqui de porta... Vou botar de branco. Oh, droga. Porta. Cama. O que ele quer? Ele quer poder ligar e desligar. Então, vamos lá. Então, primeiro, poder ligar. Se chegou no quarto, ligou a lâmpada. Se chegou na cama, desligou a lâmpada. Acordou, a noite vai ter que acender a lâmpada do quarto. Acende da cama, levanta, vai lá na porta e desliga, se quiser, entendeu? Esse é o grande lance. Então, vamos lá. Vamos brincar com isso aqui. Imagine que você chegou e o interruptor está aqui na porta. Aliás, a porta está desligada. Vou fazer diferente. Vou deixar fixa aqui. Esse, por enquanto, vai ficar fixa aqui. Você chegou e a lâmpada está desligada. A lâmpada está desligada. O circuito está aberto, tanto por cima quanto por baixo. Então, se chegou na porta, você quer ligar a lâmpada. O que seria ligar a lâmpada? Seria você tirar o interruptor daqui e colocar ele aqui. Pronto. A lâmpada está funcionando. Beleza? Você enxergou a lâmpada e está funcionando. A hora que você chegou na cama, você joga para cá. Que legal. Abriu o circuito. Você percebe que aqui o circuito fechou? Se o circuito fechou, vai ter corrente elétrica passando? Ah, é verdade, hein, Alain? Olha a corrente elétrica aqui. Verdade, tem corrente elétrica. No de baixo, aqui está a minha porta. E aqui está a minha cama. O circuito está aberto. O circuito está aberto. Ah, bacana, bacana. Então, eu tenho essas duas situações. Enquanto eu estiver com o circuito aqui, nessa situação aqui. Imagina que está aqui. com esse interruptor aqui. Está aberto. Vou desenhar aqui. Está aberto. Não tem corrente. Para ter corrente, eu tenho que estar aqui. Agora tem corrente. que fechou o circuito. Agora tem corrente. Então, essas são as quatro possibilidades da chave. Então, consegue perceber? Para ter corrente, para as lâmpadas acender, o circuito tem que estar fechado. Em cima tem corrente. Embaixo não tem. Um está em cima e o outro está embaixo. O circuito está aberto. Está aberto. Percebe? Olha aqui. Olha a terceira linha. Está aberto também. Não tem como ter corrente. Percebe isso? Então, o cara chega na porta do quarto. E a lâmpada está desligada. Lâmpada desligada, a pessoa chegando na porta do quarto, é o número, vou chamar aqui de um. Vou chamar aqui de dois. Vou chamar aqui de três. E vou chamar aqui de quatro. Um, dois, três e quatro. A pessoa chegou na porta do quarto e a lâmpada está desligada. Então, só pode ser o dois e o três. Concorda? Porque aqui, ó. Lâmpada desligada. Para ele poder ligar a lâmpada, ele tem que pegar a chave que está em cima e jogar para baixo. e ele liga. Conseguem perceber o que eu estou falando? Então, a resposta só pode ser letra B. Não tem outra resposta possível a não ser a letra B. Eu não posso pôr a lâmpada no circuito dentro, entre eles, ó. Igual eu ponho aqui na letra C. E na letra E. A lâmpada tem que estar fora do circuito. Tem que estar fora. Não pode estar aqui ligado entre o interruptor e igual mostra o desenho. Alain, por que não pode ser a letra C? Olha, a letra C me mostra que eu fechei aqui, ó. Vamos supor que o circuito tenha fechado aqui, ó. Essa chave não funciona. Não vai funcionar. Mas, aliás, vai ser um curto, né? Quando eu fechar isso aqui, ó. Vira um curto. Vai virar um curto. Então, é muito detalhezinho, cara, que a gente tem que observar nessa questão. Alguma pergunta, gente? Beleza. Voltou para o PowerPoint? Fala para mim. Eu estou alternando? Sim, voltou. Obrigado, obrigado. Beleza, então. Questão 18, ok. Faça uma 35 para mim, por favor. Muito boa essa questão. Obrigado. 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 Alguma resposta? Obrigado. 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 Uma família adquiriu um televisor e no manual do usuário constavam as especificações técnicas como apresentado no quadro. Este televisor permaneceu 30 dias em repouso stand-by. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade da usina é de 30%. Que quantidade de energia em joule foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by? Uau! Mega é 10 a sexta, exatamente, Davi. Então vamos lá, vamos fazer essa questão. Como é que vamos fazer isso aqui? Energia consumida. Energia consumida. Ele utilizou esse consumo de potência como sinônimo de energia consumida. Só que você não vai usar o consumo de potência. Você vai usar a potência em repouso. Porque ficou em stand-by. Então vamos lá. Energia. É igual a potência. Vezes tempo. Energia é quem? Potência vezes tempo. Então ele vai falar assim, ó. Permaneceu 30 dias em repouso stand-by. Então qual que é a energia consumida? A potência em stand-by é 1 watt. Tempo. Tempo. 30 dias. Funcionando 24 horas por dia. Cada hora é 60 minutos. Vezes 60 segundos. Então essa energia em stand-by é 30 vezes 24 vezes 60 vezes 60. A mesma coisa de eu escrever 3 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 24 vezes 10³. A energia é igual a 33 vezes 36 vezes 10³. Essa energia é igual a 33 vezes 36 vezes 24 vezes 10³. Eu vou deixar desse jeito. Essa energia que ele está consumindo, ou seja, 3 vezes 36 vezes 10³, equivale a 30%. 100% vale quanto? Ele perguntou qual a quantidade de energia em joules que foi produzida na usina para manter um televisão stand-by. Está chegando só 30%. Vamos encontrar quanto mede 100% disso. Essa energia, então, é 3 vezes 36 vezes 24 vezes 10³, que divide 3 vezes 10³, que é 0,3, né? Por isso que eu não multipliquei o 3. Eu suspeitei que o 3 ia sumir. Que um 30%. Olha que interessante, hein? Então, está ficando assim, ó. A energia que ele está consumindo é igual a 36 vezes 24 vezes 10³. Então, só multiplicar 36 vezes 24. Aí, 36 vezes 24. Não é uma conta difícil? 864. Mas ele quer em mega. Você já viu que a letra é C, né? Nem precisa fazer isso que eu estou fazendo agora, ó. 8,64 vezes 10⁶ e joules. Nem precisaria andar com a vírgula. Porque o único que tem em 864 é a letra C. Esse é um bom momento, vocês me fazerem perguntas. Bom momento mesmo. Nenhuma pergunta? Ok. Façam essa para mim, então. Obrigado. 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 Alguém encontrou uma resposta? Obrigado. Uma lâmpada de LED, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 ampere, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Bom, vamos lá. O que nós sabemos? Que a lâmpada incandescente, incandescente, tem uma potência, consome uma potência de 60 watts. Já a lâmpada de LED... Eu ainda não sei quanto de potência que ela está consumindo, chamada de PL. Falou potência, pessoal, eu tenho que lembrar de três equações. Eu já escrevi essas equações umas 80 vezes, u vezes i, e ainda vai ter gente que no dia da prova vai falar assim, eu não lembro das equações de potência, u ao quadrado sobre r, ri ao quadrado. Dessas três aqui, olha, ele me deu na lâmpada incandescente, olha as informações que ele me deu, olha. Ele me deu que tem uma DDP de 12 volts e tem uma corrente de 0,45 ampere. Olha, caramba, velho. 0,45 ampere. Então, como é que eu vou encontrar a potência da lâmpada incandescente? Qual das três equações é melhor? A primeira, u vezes i. Então, a potência, eu vou chamar de PI. Não, isso aqui não é incandescente não, gente. Isso aqui é LED. A potência da LED é igual a 12 vezes 0,45. Potência da LED. Se fosse 12 vezes 5, era 6, né? Um número menor do que 6. Não é isso? É um número o quê? Menor do que 6. Então, a potência da LED é menor que 6 watts. O que ele me pediu? Ele me pediu qual o valor da redução da potência consumida ao substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED. Essa redução da potência consumida, vou chamar de R. RED, o que é melhor dizendo. Uai, quem é a potência da incandescente? Potência da incandescente? PI menos PL. Vou chamar aqui de PI. 60 menos 6. Essa minha redução é de aproximadamente 54 watts. Eu tenho alguma coisa parecida com isso? Observa aí na letra A. 54,6 watts. Está aí. Alain, eu ficaria em dúvida se eu faria desse jeito que você fez. Eu multiplicaria 12 por 0,45. Toca o barco. Não tem segurança, não faz. Porque quando você olha para a resposta, que você vê 27, 26,6. Mas olha a minha malandragem. Eu já vi que uma potência é 60. E a outra é menor do que 6. 60, mas uma coisa menor do que 6. A mais próxima é essa aqui. Concorda comigo? Então, essa malandragem, esse balacobaco, muita gente vai chamar, em outros estados, vai chamar de bizu. Dá uma olhada nesse bizu aqui, que é macete, que é um esquema. É a gente que eu estou mostrando para vocês todo momento. Toda questão que tem como eu te mostrar, eu estou te mostrando. Justamente para você ser aquele aluno que não vai ser barrado, parado, travado pelas contas. Esse é um bom momento de você me fazer alguma pergunta. Só estou de ouvidos. Obrigado. 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 Nada? Ninguém? Beleza, então. Olha essa próxima questãozinha aqui. Quebrem a cabeça com ela, por favor. Você está vendo que é o mesmo esquema de 2016, que eu resolvi lá atrás? 2017, né? Desculpa. 2017. 2015. Ela nem gosta disso. Um minuto aí para vocês, para a gente poder resolver ela. E aí 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 Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto Verificou que precisava fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico O circuito deve ser tal, olha que dica Que as lâmpadas, a tomada, devem estar submetida à tensão nominal da rede elétrica E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos Então veja bem, eu estou ligando o meu circuito Um computador Um monitor Uma lâmpada As tomadas e as lâmpadas devem estar submetidas à tensão nominal Ou seja, tem que estar em 220 volts A rede elétrica E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor A lâmpada tem que ser ligada ou desligada por um interruptor Vou colocar ON OS Por um interruptor Sem afetar os outros positivos Ou seja, eu ligue e desligue a lâmpada sem precisar preocupar com ligar e desligar algum monitor Então vamos lá Qual o melhor circuito pode representar para nós o que está acontecendo aqui? Letra A Qual que é o desafio da letra A? Você está vendo que tudo está em paralelo, né? Vou chamar aqui de ponto A Ponto A Ponto A Ponto B Ponto B Ponto B Não é B, né? Ok Tudo em paralelo Legal, bonitinho Mas olha só O que que acontece quando eu fecho o interruptor? Quando eu fecho o interruptor Eu fecho o interruptor Eu faço um curto circuito O ponto B vai deixar de ser B Vai deixar de ser B Vai deixar de ser B E todos vão virar A Eu curto circuitei todos os elementos do circuito Então, infelizmente, não pode ser a letra A Vamos para a letra B Ele quer que a lâmpada, não é isso? A lâmpada está com um x Qual que é o problema da letra B? Quando eu fechar aqui, ó A lâmpada vai funcionar E a tomada vai funcionar Mas veja bem A lâmpada só vai funcionar Quando a tomada funcionar Ou melhor dizendo, né? A tomada só vai funcionar Quando a lâmpada for funcionar Não é isso que eu quero Eu quero que a lâmpada funcione Independente das tomadas Eu quero As tomadas vão estar sempre funcionando Eu ligo e desligo a lâmpada É isso que ele quer Então, não pode ser a letra B Então, A é falso B é falso Letra C Poderíamos ter como resposta a letra C? Não poderíamos Porque eu estou tendo as duas tomadas em série E pôr as tomadas em série Significa Vamos supor que aqui esteja o computador E aqui esteja o monitor O monitor só vai funcionar Quando o computador funcionar E não pode ser assim O computador e o monitor Têm que funcionar os dois independentes Então, a letra C também é falsa E a letra D Olha o que eu tenho na letra D Eu tenho todo mundo em série Significa que a lâmpada O monitor E o computador Só vão funcionar Quando todos funcionarem Isso é bom? Isso é péssimo? Vamos supor que a lâmpada queima Se a lâmpada queimar O computador e o monitor Não vão funcionar Porque o circuito vai Automaticamente vai ser aberto Então, não pode ser a letra D Então, só sobrou Por último E longe de ser o menos importante É a letra E Observa que independente Vamos chamar aqui de A A A B B Computador e o monitor estão funcionando Aqui é o computador Aqui é o monitor Eles estão funcionando Ah, vou ligar a lâmpada do quarto Pup, fechei Quando eu fechei Aqui Alguma coisa, hein Automaticamente Automaticamente Aqui vai virar Letra A E aqui vai virar Letra B Vai virar potencial A Potencial B Então, a lâmpada está funcionando Abriu o circuito Interrompe a passagem da corrente E deixa de ser A e B Legal Tranquilo Foi o que eu falei Resposta, letra E Não sei se vai aparecer aqui não Ah, apareceu aqui em cima Resposta, letra E Esse é um bom momento Para vocês fazerem alguma pergunta para mim Nenhuma? Então é isso, pessoal Obrigado a todos Muito obrigado aí pela parceria Pela atenção Vida Longa e próxima a todos Bons estudos E até sexta-feira Se Deus quiser Valeu, galera Forte abraço Boa semana Tchau 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 Tchau